Nossa, eu fiquei super feliz. Fiquei surpreso em saber que de 900 e poucas pessoas, Ezio foi uma dessas 16 pessoas. E dentro deles eu sou a ação tudo que estou e estou hoje aqui. Eu espero que eu possa mostrar tudo o que eu sei e aprender com as outras pessoas também. A Votorantim Experience é parecida com o processo seletivo, mas é um pouquinho diferente. Qual a premiação vai ser tanto um curso voltado para essa área mesmo de finanças, quanto a possibilidade de estar com a gente durante o período de julho. É uma oportunidade incrível de estar inserida numa empresa como a Votorantim, uma empresa centenária, vivenciar toda essa organização que tem por trás, conhecer os profissionais que estão nessa empresa. Qual a desfoderência melhor? Não, 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 não. Qualquer futura oportunidade com certeza vão ser os primeiros nomes que a gente vai lembrar. Hoje um dos nossos analistas, ele foi escagiário de férias e ele voltou para a gente por esse período que ele passou. Passei por isso dois anos atrás e em julho de 2017 eu estava no mesmo lugar que todo mundo aí. Aqui surgiu a possibilidade de voltar para a Votorantim como assistente de investimentos. O que é esse fluxo de taxa, né? Aquela capeta tem que dar o índice de emprego. Quando eu vi a oportunidade do Votorantim Experience eu vi como uma ótima chance de colocar em prática o que eu estudo de mercado financeiro. É uma boa oportunidade para a gente melhorar nosso currículo, ter uma experiência profissional que pode ajudar lá na frente. Em um mês a gente tem muito a aprender com os profissionais de excelência que estão na empresa. Seria um mais na minha formação, tanto acadêmica e profissional. Então a gente passa aqui uma manhã todo mundo junto, né? A gente compartilha conhecimento, a gente dá algumas aulas. Além da aula de evaluation, eles puderam aplicar essa aula em um case e ter o acompanhamento da gente também. E interagir com os outros candidatos, os outros participantes. No final a gente encabeça um desafio, um case, que funciona também como um processo seletivo. Foi muito legal porque um complementou bastante o outro. Ter acordado aqui no sábado e ter colocado todo o esforço na mesa valeu a pena. Tchau, tchau.